Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. A partir de agora vem junto comigo é o Nilson Araújo aqui na sua telinha, interagindo com você, levando a informação da nossa cidade, da nossa região, do nosso Brasil. Alô Santa Bárbara do Oeste, alô toda a nossa cidade, estamos chegando. Olha, ao vivo agora aqui pelo nosso canal, canal da TV SB Notícias. É claro, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp. O número é esse que está aparecendo na sua tela, é o 997-82-4426. 997-82-4426. Envie aqui as reivindicações, as reclamações do seu bairro, da sua rua, para que a gente juntos possamos intermediar aí os problemas, as situações, junto ao Poder Público Municipal aqui, ó, Santa Bárbara do Oeste. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. E todas as vezes que você, claro, ativa o sininho, a gente deixa você em alerta para os novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal? Então vem junto comigo. Não choveu? É, hoje pela manhã, o dia virou noite, né? É, mas por fim foi embora. A nuvem negra foi embora. Mas tem previsão de chuva, hein? Ah, chuva na capital que vem aqui para o interior logo mais à tarde, hein? Se prepare, hein? É, já deixa aí o guarda-chuva de lado. Olha, uma carreta carregada com garrafas de cerveja bateu em uma mureta no canteiro central da rodovia Anhanguera. Foi ali na região de Limeira. Olha, ontem pela manhã foi um susto, o motorista passou. No KM 138, olha aí, o acidente ocorreu por volta das 11h35 da manhã. Esse veículo estava no sentido americano quando se chocou contra a mureta. Olha aí, os bombeiros, a polícia, a polícia militar rodoviária enviou fotos aqui para a nossa central de jornalismo, onde você vê estilhaços, né? Pela rodovia Anhanguera. Grande parte da carga caiu no asfalto. Apesar de ter gerado congestionamento de 5 quilômetros, não houve registro de outros acidentes no local. A equipe da Autobahn foi lá para fazer a remoção dos estilhaços das garrafas de cerveja. Olha aí, deu a cervejada em solta, caiu tudo no chão lá na rodovia Anhanguera, aqui na região de Limeira. Bom, você vai interagindo aqui junto comigo pela nossa live. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você participando aqui junto com a gente. É, olha, o Portal SB Notícias, que é um sucesso graças a você, minha gente. Graças a você. Olha, teve início ontem, segunda-feira, o período de processo eleitoral para os candidatos aos cargos de conselheiro tutelar aqui em Santa Bárbara do Oeste. 15 candidatos no total disputam as 5 vagas e já começaram a fazer campanha pedindo voto corpo a corpo nas redes sociais e outras ferramentas. A eleição para o Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste será realizada no dia 6 de outubro das 8 da manhã às 5 da tarde. Os 5 eleitos deverão cumprir um período, um mandato de 4 anos e o salário de cada conselheiro tutelar chega a R$ 4.200, né? Então tá aí, boa sorte para todos, né? Boa sorte. Quem fizer a melhor campanha, leva essa, né? Olha, a Giovana Santos Araújo, que foi atingida pelo torcedor que caiu das arquibancadas do Morumbi durante a partida entre São Paulo e Grêmio, foi no final de semana, no último sábado agora, já está em casa. Graças a Deus, a Giovana passa bem. Essa informação que nós temos, que chegou aqui para a gente, ela teve ferimentos aí leves, ela teve apenas ferimentos leves, recebeu alta. Olha o que aconteceu. O Iago, rapaz, o Iago de Melo Reis, de 23 anos, despencou da arquibancada do Morumbi. Como você vai ver agora, mostra aí para a gente o momento que o rapaz caiu, né? Veio abaixo, estava no primeiro anel, praticamente no nível do gramado ali. O Iago também recebeu alta no domingo e retornou para Uberaba, onde reside. Olha, o rapaz caiu numa altura tremenda, meu Deus do céu, caiu em cima da Giovana da menina. Os dois foram socorridos e receberam alta já no domingo. Menos mal, né? Menos mal. Olha, deixa eu falar para vocês aqui, está uma onda agora, né? Está acontecendo, foi liberado lá os 3 milhões, o prefeito assinou lá já a autorização da pavimentação aí do bairro Santa Alice, que uma briga, né? De todos os moradores ali do Santa Alice. Inclusive, deixa eu mandar aqui um alô para o Zelão. Alô, Zelão, pessoal do rancho. Um grande abraço para vocês aí no Santa Alice, assistindo aqui o Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, um abraço para vocês. Qualquer dia eu vou aí, viu, Zelão, no rancho, para comer aquela dobradinha, hein? O Nilson Araújo aqui, ó, bate duro na dobradinha. Olha, Santa Bárbara do Oeste, até que enfim, que esses moradores vão ter o asfalto. Tomara, tomara que essa obra termine positivamente. Foi uma luta, né? Foi uma luta. A gente já mostra aí as máquinas trabalhando no local, nas ruas do Santa Alice. Veja aí, hoje pela manhã, era para ter iniciado ontem essa obra, mas o temporal ontem não teve jeito, né? No domingo choveu bastante, muito, aí não teve jeito. E hoje é iniciada então aí as obras de pavimentação das ruas do bairro Santa Alice. E a gente ressalta, volta para mim, volta para mim aqui, ó. A gente ressalta também que os moradores ali do Jardim Itamaraty, também há anos, lutam, né, por melhorias no bairro. Asfaltamento, né, ali na rua Arthur Bernardes, que é uma rua que é o mesmo caso dessas aí do Santa Alice, eles também lutam por asfaltamento, que até hoje também, que passou de político lá, prometendo isso aqui, dizendo que o coelhinho da Páscoa ia vir na Páscoa trazer um presente, que o Papai Noel ia surgir na chaminé, mas até hoje nada, só promessas. Então a gente cobra também o asfaltamento da rua Arthur Bernardes, no Jardim Itamaraty, próximo à garagem municipal. Não fizeram lá a revitalização do Parque Araçariguama? Não fizeram? Por que não aproveitaram já no embalo ali? Hã? Dizem que parte daquela área do Itamaraty pertence à equipe do DR, né? Agora não precisa ver de quem que é o dono aí. O município de Santa Bárbara do Oeste tem que ajudar aí o nosso povo, a nossa gente ali do Itamaraty. Já aproveitando também ali na rua Cláudio Manoel da Costa, no Rochelle, que falar pra você. Aquela rua, a nossa equipe precisa ir lá porque nós recebemos a informação, parece um queijo suíço. Essa rua é aquela principal que pega ali pro reservatório do DAE, pra ir acesso ao Santa Alice, que sai do Parque Olaria, né? E vai pro Vista Alegre e Santa Rita, Santa Alice. Santa Rita também, né? Que ali já pode ir pros outros bairros também. Ora, que tal você ser solidário? Sim, ser solidário é doar sangue. E hoje, terça-feira, primeira terça-feira do mês, será realizada, já está sendo, já está acontecendo, a doação, a campanha de doação de sangue, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, pra ajudar o Hemocentro da Unicamp. A ação acontece das nove da manhã até o meio-dia. O local é no Lions Club Centro, que fica na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce, aqui em Santa Bárbara. A campanha é realizada pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, e também com o Lions Club Centro e Pérola. Repetindo o endereço, dá tempo de você ir lá até meio-dia, Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora, vamos lá, deixa eu ver quem que está, quem está acompanhando aqui. A Vanessa Amaral, Vanessa Amaral, Ângela Regina, a Elis Chinelato, Valdecir, Poiati, o... Esqueci o nome dele agora, rapaz. Ele... Zelão, já falei do Zelão, não é isso? É o Jefferson, ô, me desculpa, Jefferson, é que eu lembrei do outro Jefferson lá do Mirahil. Mas o Jefferson lá do Vista Alegre, Jardim Vista Alegre, alô Jefferson, aquele abraço pra você, amigão. Tudo de bom? Obrigado por nos acompanhar. Olha, tem aqui um recado que chegou pra mim aqui. Hoje à noite, hoje terça-feira, a Praça Central vai ficar pequena, hein? Alô, DJ Poti! Alô, DJ Poti! Hoje tem, né, o... À noite, as aulas de passinhos. Né, a galera do flashback, né? Às sete e meia da noite, lá na Praça Central. É o passinho da Independência. Vamos colorir a praça de verde, amarelo, azul e branco. Traje sugerido, vamos lá. Compartilhe, chame os amigos. Dançar Faz Bem, uma realização aí do flashback do Poti. Alô, Poti! Um abraço pra você, Poti! Vamos fechar o nosso programa de hoje nesse clima. Jornal da TV, SB Notícias. Esse pote, essa pote, né, ó, Leal? Lembra? É da sua época. Hoje não é assim, não, né? Hoje é assim, ó. Vamos ver aqui, é! Sobe o som! Tchau, pessoal! Até amanhã! Poti, a noite não estarei aí, viu? Tchau, 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 tchau.